Ó menina, eu vou mostrar pra vocês a resistência do cabelo, que tá, a gente vai secar, ó, como não vai vir nem o cabelo aqui nessa escova, certo? Ó, o cabelo você vê que é um cabelo que é fino, foi descolorido a ponta, ó, vamos fazer o processo da escova. Ó menina, eu vou mostrar pra vocês, ó, vamos fazer o cabelo. Olha, gente, a escova limpinha, limpinha, limpinha. Cabelo saudável, cabelo intacto, tecnologia flex da Bell Charme.